E aí galera, quem aqui? Seja bem-vindo ao canal Aquaponinha Frutas em Vasos Se ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, é de graça E ajuda o nosso canal a continuar crescendo Friozão da gota serena, nada melhor do que mexer com água Não entupiu mais o fim de semana Tá vendo? Tá correndo legalzinho Aqui foi plantado o agrião d'água Tá gostando da água Tem uns em pézinhos aqui já Mas agora nós vamos colocar esse cano aqui Três quartos, tirar essa mangueira Então, ingredientes Uma luva, cola e rosca Cola de um lado, que vai colar aqui na boca do cano Desse lado foi rosqueado aqui o engate Esse adaptador aqui é o que vai entrar na mangueira preta Então a mangueira vem aqui Entra aqui E daqui vai pro Tubo Aí o tubo vai lá Na ponta foi um capes Que é uma tampa lá Pra não vazar Beleza? Então, vamos começar aqui o tampo aqui E a gente vai mostrando pra vocês E a gente vai mostrando pra vocês E a gente vai mostrando pra vocês Agora é a hora da verdade Vamos ver se vai cantar pneu Tirar a ferramenta da água O cara não tem dó não A ferramenta que veio da Alemanha Desengatou ali a água Vai engatar a água de novo aqui Para a gente fazer o test drive Espera aí que vamos cortar a mangueira agora Aqui a firma é rica Não corta a mangueira com faca não Nem com serrinha Corta na máquina Aí galera Rápido, prático, não exige nem Senai Nem prático e nem tão pouca habilidade Olha lá Engatou a mangueira no adaptador azul A luva colhe rosca E está caindo água aí já Olha lá Visse Esse menino E nosso sisteminha Atualizado Agora com Cano de PVC Está dando um pinguinho lá Aqui também Ah é que corre né Para o lado Eu achava que na mangueira Estava saindo com um pouco mais de pressão Mas pode ser impressão também Porque o giro da mangueira estava mais para baixo O furo né O ângulo do furo Isso aqui ficou mais para cima Pode ser que é por isso que não está dando tanta pressão para lá Quem dá risada é a nossa alface Daqui uns dias ela vai se lascar com a gente Olha como é que está a qualidade da água aqui Está louco cara Está dando para ver o fundo As folhinhas lá no fundo Top demais Muito chique mesmo Aqui lá no fundo ainda está meio escurão Escurão Porque tem Muito Muita folha que está lá embaixo Se decompondo Olha lá Cai do bambu Olha o tanto de folha Então vai caindo aqui E vai ficando lá embaixo Decomposta mais Não há o que se falar aqui Da nossa qualidade da água O triste Que eu achei uma rachadura ali Essa ferramenta Utilizada aqui Da empresa multinacional Não gostei Foi daquilo ali Então está sob observação Tem uma rachadura ali Por incrível que pareça Na parte onde nós não reforçamos Está vendo a rachadura de cima e embaixo Pode ser que a rachadura não esteja funda A ponto de vazar água Pode ser que esteja só na massinha Que a gente passa ali para impermeabilizar Mas onde nós fizemos o concretão Foi aqui com malha pop Não tem rachadura nenhuma Foi mexer lá naquela parte ali Que eu não fiz ainda Então Dizia meu avô Quem faz mal feito faz duas vezes Então Vamos ver Vamos observar Ver se a água vai baixar E aí se baixar Nós vamos ter que Pela Sei lá Tem uns vídeos aí Mas acho que é a décima vez Nós vamos ter que esvaziar isso aqui Tampar aquela rachadura ali Sisteminha de aquaponia na telha Olha que bonito que fica Top demais né pessoal Embastecido aí com a água do nosso laguinho A qualidade da água que está Agora que abri um solzinho aqui Mas vou falar para você Essa noite aqui Não foi brincadeira não Zero grau era pouco para nós Tá maluco cara E os peixes a gente não consegue nem ver os caras aqui A água limpa desse jeito Eles estão tudo escondidos Eles nem se mexem Joga a ração Tem que depois pegar a ração aí Que fica jogada Eles não comem Mais umas mudinhas que eu joguei aqui De agrião d'água E vai ficar aqui mesmo E se vira aí Quando que estiver grandão Se sobreviver A gente passa lá para a telha Eu usei essa nira aqui ontem Para temperar a carne Fica top Tá tudo de flor Olha que bonito que tá Vem voltando a nossa obra Que ontem já estava Estava apurado Vou mostrar para vocês Não deu nem para queimar isso aqui Porque caiu uma chuva ontem É por isso que esfriou tanto desse jeito Nós colocamos uma aguinha aqui Mas não está niveladão não Os engenheiros da nossa obra aqui Tiveram um equívoco E aí nós vamos Tirar A Piscina daqui E Dar uma levantada desse lado Tá vendo Aqui está dando Quase na marca Da Da dobra da piscina E lá em cima Estão os três dedos Mais Mais baixo E aí quando encher a piscina Aí vai ficar muito aparente Essa Essa parte aí Nós vamos nivelar Colocar um pouco de areia Fofa embaixo Aí depois coloca o tapete de borracha Em cima E aí A gente Espera que fique legal o nível Já fiquei contente Que ontem nós conseguimos fazer Essa bomba aqui funcionar Então Já tem uma bomba de filtragem funcionando E agora vai os pormenores Vamos fazer acabamento aqui agora Colocar O piso aqui em volta Tudo direitinho E aí Pro verão Se tudo correr bem Vai estar Pronto aqui Pro nosso Pro nosso lazer Não é fácil Como a gente sempre fala Mas Se for indo fazendo devagarinho Pouco a pouco Com pouco tempo A gente vai Vai ajeitando o rancho Né Mas tem que pôr a mão Pessoal Se for pagar tudo Que for fazer Complica Então por isso que a gente Não exige nem perfeição Porque A gente não sabe fazer Tá aprendendo Vai vendo no vídeo no YouTube Né E Vai aprendendo E vai fazendo Enfia nas caras E vai fazendo Se for pagar tudo Que você for fazer Tá lascado E foi bom Que eu ia Tirar A mexeriqueira Daqui ó Mas no fim Deu certo O espaço Deu certinho Aqui Da calçadinha Aqui Ainda ficou Uns 50 centímetros De distância Dela aí Dá pra ela Se desenvolver Legal E Dar uma sombrinha Aqui na piscina Também Quando tiver Aquela orzão E aí Contei pra gente ver Que faz Olha como é que tá De amor a portuguesa Aqui ó Tamanho desse aqui Que chique Olha Tá top demais Hein pessoal Vamos comer uma Aqui Aí Bichona aí É top Então mesmo nesse friozão Como tava calor As plantas ficam doidinhas Porque Uma semana tá 33 32 graus Em pleno inverno De repente Cai pra zero Tá maluca Vou fazer uma poda Aqui também Ó Na próxima vez Que eu vier pra cá Eu vou cortando Esses galhos Aqui devagarzinho Porque tá muito alto Aí Tá muito do lado Da casa Tá muito alto Então Fica perigoso Tá perto da rede elétrica Então a gente vai Cortar essa parte De cima aí E deixar ela um pouco Mais baixa Esse aqui é o Manacá da serra Toda vez que eu vou mexer Fazer poda O manacá Tá de flor Já tá cheio de botão floral Hein Ficou com dó de cortar E aí Já viu Né Corta do conde Deu uma Uma ribada também Tava feinha Agora deu uma ribada Ficou chique demais Então é isso pessoal Como a gente fala Sempre aqui Vai fazendo aos pouquinhos Aí você vai deixando O seu ranchinho aí Ajeitado Já acendi o fogo Vamos comer um restauro de ontê Tem Cabrito ali Pra gente assar Né Assar não Esquentar né Na verdade Já foi feito ontem Só vai chegar Só Então Era isso que eu queria mostrar Pra vocês Trocamos aqui a mangueira Por um cana de PVC Pra abastecer o nosso Sistema de aquaponia Muito fácil Você que Tem aí um Reservatório de água Na sua casa No fundo do quintal No seu sítio Na sua chácara No seu rancho aí E assim como a gente Só vem uma vez por semana Não tem quem Quem regue Uma opção legal De fazer isso aqui Você desvia a água Pra cá Pode pôr mais de uma telha Se tiver espaço Coloca aí Três Quatro telhas E aí Planta As suas alfaces Aí fica chique Eu ainda tenho espaço Pra colocar mais uma telha Aqui Tá vendo Quem sabe Não tá em teste Vamos ver se o sistema Funciona direitinho Se o sistema Rodar 100% Legalzinho E a gente Aumenta mais o sistema Vai até lá Encosta lá na cerca Coloca mais uma telhona Aqui de eternite E Dobramos a nossa produção De verduras Beleza galera Não mais Não esquece de Taca o dedão No like aí Compartilha com a galera E até o próximo vídeo Se o papai do céu Se permitir Fique com Deus Tchau 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 Tchau